Um projeto de lei, MP, já tem algum formato? Possivelmente tenha que haver também alguma coisa de mudança constitucional. E já tem uma estimativa de quanto isso pode voltar para os votos? O suficiente, é uma dinâmica suficiente para garantir vida longa no arca bus fiscal. É isso que nós estamos mirando. Qual é a conta? Como é que nós vamos calibrar as variáveis dinâmicas do gasto? Eu nem estou falando em corte, porque eu nem estou mais na calibragem da dinâmica, da evolução dos gastos, para caber dentro do arca bus fiscal e não seguir na vida. Com juros mais baixos, crescimento, crescimento de emprego. Estamos trabalhando, vamos afastar os fantasmas que estão hoje na prensa. Esse negócio é muito ruim para o país, esse tipo de notícia. Nem sei se isso for erro, não sei de quem, mas minha obrigação é esclarecida. Não tem nada a ver com a cabeça fiscal. Essa é uma medida saudável para que as estatais dependentes dependam menos do orçamento federal, e não mais. Esse é o objetivo. Faz parte do corte de gastos com estatais dependentes. Esse é o objetivo da medida. Se ficou alguma dúvida sobre a redação, refaz a redação. Mas esse é o norte da medida que foi patrocinada pelo Ministério de Gestão e Inovação. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.